Querer ter ser Amar, ficar, voar Nós somos um só És o livro das histórias Que eu sempre quis ler És a princesa perfeita Que eu sempre quis ter Sem temer o futuro E viver o dia a dia Entras na minha vida Por pura magia E eu sorria, tu sorrias Eu gritava, tu ouvias Eu chorava e tu dizias Tudo aquilo que sentias Não mentias e sabias Tudo o que eu sentia Eu fazia e eu faço Não sabia o que fazia Vou fazer bolas de fumo Até sair corações Vou enfrentar por ti Várias multidões Com várias emoções E sempre a mão pra te dar Vou-te ensinar por mais que custe O verbo amar Quero te levar à praia E as ondas te mostrar Quero estar contigo Fazer o tempo parar Viajar, passear Até morrer de saudade E falar no altar Até que a morte nos par Querer ter, ser Nós somos um só Amar, ficar, voar Nós somos um só Querer ter, ser Nós somos um só Amar, ficar, voar Nós somos um só Querer ter, ser Querer ter, ser Nós somos um só Querer ter, ser Nós somos um só Amar, ficar, voar Nós somos um só Querer ter, ser E agora, que já te provei aquilo que quero Ficas comigo